Muitas vezes, na apreciação da nossa luta diplomática, se esquece da visita a Timor do Papa João Paulo II. Foi ele que, na sabedoria da Santa Sé, decidiu vir para colocar Timor-Leste no mapa do mundo. Era a forma diplomática de Santa Sé apoiar a luta do povo timorense. E o Papa Francisco decidiu vir, cumprindo um desejo dele de muitos anos, de vir a Timor-Leste. O país mais católico do mundo, tirando o Vaticano, mais católico, pela percentagem, nas estatísticas que eu vejo, e são confirmadas, 99,6% de timorense ao católico. E católicos praticantes. Em três percentuais, é o número um do mundo, tirando a cidade do Vaticano. E com uma grande devoção ao Papa. Para os timorenses, o Papa é intocável. Para os timorenses, quando se ouve, felizmente que a maioria não ouve disso, mas os mais informados ouvem alguns bispos na Europa ou nos Estados Unidos, criticaram o Papa. Para nós é uma heresia. Eu que sou mais modernizado, fico realmente irritado e às vezes dá-me vontade de responder a esses bichos lá em França ou nos Estados Unidos. Mas a responder mesmo. Mas como não domina muito bem a matéria, não me atrevia a entrar na celema. Mas isso só para dizer a lealdade que o timorese tem em relação ao Papa. Tenemos pessoas um senhor que a gente pode ser em si Gordon, disse rushmos ao mapa Now pretende. Obrigado.